Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa, acho que dessa vez eu botei a mão até muito pra perto, né? Enfim, já vi que vai ter sim barulho do ventilador de fundo no vídeo, tá muito quente, meu quarto é muito quente na verdade, eu preciso de um mar pra circular, né? Não tá nem virado pra mim, mas vai ter que ficar ali de fundo, porque senão não vai rolar de gravar nessa época. No inverno, tipo, super tranquilo pra gravar, agora no verão é um inferno aqui, aí não rola, né? Se não tiver um mínimo assim de ar ventilando. Enfim, neste vídeo eu estarei reagindo a uma Shepgeek 9, isso por um segundo eu ia fazer assim, mas isso é um 9. 9? Qual que foi o 8? Eu lembro do 7, mas do 8? Ah, acho que foi com o Gabriela e com o Flash Beats, não foi? Se não foi, foi com a Jéssica Cardoso, eu acho que era esse o nome dela? Ah, não, é, mas eu pedi que foi com o Flash Beats e o Gabriela, acho que eu falei outro nome antes, né? Enfim, é, e com a Jéssica Cardoso foi o 7. Ah, bom, e continuar lendo o título, né? Aí eu mesmo me corto e... ai ai. Enfim, ah, Shepgeek 9, Naruto, Sete Minutos, Beuzebu, Marquim, Monstro Sem Nome, Enigma, lá do canal do Dracon. Bom, aqui o título já tá um pouco diferente, eu já dei uma leve bugada nas outras músicas, ele só botava o... Os outros, mas Shepgeek, no caso, né? Ele só botava o... como eu vou dizer, os artistas que fizeram as músicas que ele estaria ali cantando no vídeo, mas eu botava o nome das músicas, tanto que eu gostava muito de poder descobrir, ali ao longo do vídeo dele, quais eram cada uma das músicas. O que eu já deixei claro, né? A música do Naruto, do Sete Minutos e Sexta, a música do Beuzebu, do Marquim, e Monstro Sem Nome, do Enigma. Todas as três músicas, decorei toda a letra. Acho que só se for a primeira música do Naruto, o que eu acho improvável que seja, que talvez eu não pegue de cara, porque aquela música, eu sabia ela de cor, mas é uma dos Sete Minutos, assim, que faz mais tempo mesmo que eu não escuto. Beuzebu, do Marquim, eu já decorei, eu amo essa música, lançou recentemente, é perfeita, assim, questão de música mesmo, né? Mas se fizeram algumas críticas na novidade que eu ia agir, não vou repetir agora, né? Se vocês querem saber que críticas foram, olhem o vídeo do canal. E Monstro Sem Nome, do Enigma, acho que eu não tinha um canal na época que ele lançou, mas eu amo aquela música, nossa, que música boa! E traz uma história muito interessante, eu não olhei Monstro, mas já vi várias coisas assim, já li muitas coisas na internet, eu acho muito interessante, e aquela música é simplesmente perfeita. Ou seja, provavelmente vão ser três músicas que eu conheço. Beuzebu e Monstro Sem Nome conheço, só a do Naruto, que talvez, se for a primeira música, talvez eu não reconheça, mas se for a segunda música do Naruto que eles fizeram, provavelmente irei reconhecer. Então, vamos ver, né? Acho que eu nunca tenho muito, assim, mesmo, que comentar em Mashups Geeks. Ah, mas vou, de novo, bater naquele ponto, sei que, talvez, pra vocês, fique chato, mas eu falei um dia, acho que foi no Mashups Geeks 3 ou 4, que eu iria ficar batendo nesse ponto, até que mudasse, vou reforçar novamente, que são apenas músicas de cantores do... grandes, assim, conhecidos, que estão lá no hype, sabe? Não é, assim, aquele cantor menor, ou que talvez não seja necessariamente menor, mas que não é tão hypado, assim, porque a cena de músicas geeks é enorme, tem muitos cantores bons, muitas cantoras boas, com muitos tipos de músicas, com uma variedade muito grande, com gente que faz músicas excelentes, e, mas, aqui nos Mashups Geeks do Draco, só tem 7 minutos, Markin, Enigma, então, os principais, às vezes, a outra tem um ali meio diferente e tudo mais, mas, ainda assim, é bem pouco. E eu sei que vocês já falaram que ele coloca lá no... no... Make Off, lá no outro canal dele, que, ah, são as músicas que ele gosta, que quando tem um participante, que as músicas que o participante gosta, eu fico pensando, os participantes só escutam, tipo, outras músicas geek, além de suas próprias, dos canais grandes? Hum, ok, mas, né, enfim, vamos ver. Em 3, 2, 1, e... já! Ah, nossa, a primeira vez que eu escutei esse iníciozinho foi muito marcante. Vou provar pra todos que, mesmo que você seja alguém rodeado, que o mundo ao seu redor te trate como escória, dá pra dar volta por cima igual ninja lindário. Meu nome é Naruto, e essa é a minha história. Eu cresci um garoto, sozinho, julgado por tantos dinobos da Vila da Folha. Olham pra mim, mas não vê o menino, só vi um disfarcer de um demônio ou a posa. Eu não tive família, ninguém pra julgar meu choro, esses e apanham muito pra aprender a sobreviver. Olhar isso com ódio, eu não me machucam, agora só me dou uma é vontade de vencer. Mesmo que eu não tenha nascido um gênero, mesmo que eu tenha que me soar sem dobro, mesmo que eu seja um amaldiçoado, eu nunca decenço porque eu tenho um sonho. Eu não vou morrer quando não foi realidade, o mundo vai conhecer a minha força de vontade, pode anotar, eu vou fazer virar verdade. Naruto, 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 Darul, Ai, vamos assistir essa parte que quando eu escutei a primeira versão, foi muito boa, muito marcante. Então deve até saudade de escutar essa música novamente. E eu vou nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que um de Churiki Pra que o Fondorino vão rongar se apague Juntou até que minha vida acabe O sétimo Hokage Marutos do mar Falem com ele, não cheguem perto dele Pelo jeito ele vai pegar o início de cada uma das músicas Pelo jeito De um lado Nicolás Tese, o gênio da humanidade Um trebu de burro A casa de Satan Nossa, esse início também é muito marcante Ok, aqui quando ele entra no refrão Já traz uma coisa bem diferente A música do Marquinhos também Mas aqui é diferente da música do Marquinhos É, aqui é realmente a Monsta, né? Aqui já não foi o início da música Já tá mais pro final de Monsta, né? Da música de Monsta Só existiu uma maneira Tomara que ele traga aquele refrão, por favor Acorda que ele vai pegar o chão sociais Que sequencing Monstro E não é nada que eu possa fazer Escondição O mal que há dentro de mim é o que me consome Eu sou o Monstro sem nome Ai ai, ok Bom, eu gostei bastante Eu gostei bastante Dessa, desse machupe geek Até porque, diferente dos outros Além de ele sempre ter algum outro cantor junto Normalmente, não, acho que só teve um Se eu não me engano, era dele sozinho Não era? Acho que não foi todos não, antes desse Mas, de qualquer modo, não vai mudar Assim o ponto que eu ia comentar agora Deixa eu dar uma conferida aqui Ah, mas eu sabia que Quatro foi só dele mesmo Eu sabia que eu achava que um era só dele Além desse Mas é que esse aqui, diferente dos outros Que tinham várias músicas Aqui só tinha três, né Justamente Naruto, Beuzebú e... Ah, eu sei que é O nome da música do Enigma Monstro sem nome Mas eu queria lembrar o nome do personagem Do protagonista de Monster É o... Vou dar uma pesquisada Porque eu quero muito lembrar Hum, deixa eu ver Eu não tô acostumado a usar o notebook Às vezes eu acho que eu aperto uma letra Mas eu ainda não apertei Ou às vezes eu... Às vezes eu acho que, tipo, eu não apertei Forte que sente Ou apertei, às vezes até mais de uma vez Enfim Deixa eu só... Achar aqui Hum... Nossa, eu sabia que era o nome marcante Mas por um momento eu esqueci Mas enfim Então justamente músicas sobre Naruto Marquinhos, Johan Liebert São músicas extremamente marcantes Eu sei que ao longo do vídeo eu falei Que a tal parte é marcante Esse início é marcante Isso aqui é marcante Mas é porque ele realmente trouxe Músicas que de modo geral Elas são extremamente marcantes Nossa, muito Principalmente essa aqui do Enigma Eu diria que entre as três Essa é a que mais me marcou Por mais tempo Quer dizer Por enquanto, né Porque a do Beuzebub é recente Eu ainda tô escutando todo dia E a do Naruto e Monster in Home Já não escuto todo dia Eu tô escutando músicas mais recentes Todo dia Mas ainda assim são músicas que eu gosto muito E tem todas de cor Mas... Assim, o que eu quero dizer É que como aqui Isso já são só três músicas Diferente dos outros O Master of Peace Geek Que era tipo no mínimo cinco ou seis É que dá pra dar um espaço maior mesmo Pra cada uma delas Os outros eram só um trechinho Aqui na música do Naruto Foi do início até o refrão Música do Beuzebub Do início até o refrão E da música do Johann Liebert Já foi mais pro... Do finalzinho mesmo E aquele refrão final Extremamente marcante Nossa Eu amo muito aquele refrão Ai, foi tão marcante Desde a primeira vez que eu vi Nossa Nossa, uma pena que eu não tinha canal na época Porque eu acho que eu não trouxe não pro canal Eu posso até dar uma olhada aqui, né Pra ver quando que foi lançada Porque daí eu tenho uma noção, né Se eu... Se eu tinha um canal ou não Mas eu tenho com a certeza que não Mas eu gosto sempre de confirmar É, daqui no YouTube Que faz um ano E o meu canal fez um ano No penúltimo dia do ano passado Então não tenho, assim, muita Uma exata, assim, noção De quando foi de fato Mas eu acho que Foi antes mesmo de eu ter o canal Acho que pouco tempo antes de eu ter o canal Muito provavelmente Uma pena que... Ai, vou ter que clicar no vídeo dele Porque eu quero muito ver o dia exato, né Foi... Quando? 31 de outubro de 2021 É, eu não tinha um canal não Porque eu criei o meu canal Em... Deixa eu ver 30 de... Dezembro de 2021 É, isso Foi dia 30 de dezembro de 2021 Então eu não tinha um canal não Vinha ter um pouco tempo depois Mas uma pena que eu não tinha Porque, nossa Essa música foi tão marcante na época Eu acho que eu não escutei nem quando ela saiu Eu escutei um pouquinho depois ainda Mas foi perfeita aquela música Então eu gostei muito desse Machiope Geek Não sei dizer se é meu favorito Mas, definitivamente Se não for o meu Machiope Geek favorito até agora É um dos meus favoritos Justamente porque Traz músicas extremamente marcantes Uma música mais antiga Antiga, muitas de aspas, né Como a música do Naruto Uma música extremamente recente Como a música do Beuzebub E uma música assim Que não é nem tão antiga Nem tão recente assim Que seria a música do Johan Liebert Então foi um ótimo Machiope Geek dessa vez Enfim Então o vídeo foi desse link do vídeo original Estou aqui embaixo, aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau